olá pessoal tudo bem bem vindos ao estação amélia hoje eu gostaria de mostrar para vocês a couve rabanete olha que legal esse couve aqui essa couve aqui olha ela tem uma bolinha aqui é uma couve chinesa olha o tamanho que está esse couve rabanete aqui couve rabanete não é couve rabano né nossa mas está enorme será que já não está bom para comer não e tem outra aqui ó né trouxe pra cá esse lugar melhor lugar é que bate sol assim né e daí a planta fica bem bonita por isso a planta precisa de bastante sol né e olha que couve macia muito bom né olha que delícia você está medindo ali a couve rabanete 7 centímetros e 3 milímetros nossa já tem 7 centímetros tem que ver que tamanho que vai ficar esse bolinha aqui mas se deixar muito tempo acho que vai ficar muito duro não vai dar para comer mais né eu acho que esse nossa eu acho que esse tanto aqui já tá bom né que planta de manhã que já tá essa essa é essa couve ela chama couve rabano né ela é uma couve bem ela é da família assim do da couve do brócolis né você vê que as folhas são bem parecida com de brócolis mas ela forma assim um tipo um não sei um tubérculo aqui enorme olha o tamanho que já tá aquele dia de tchau tinha medido 7 centímetros mas não sei não já deve estar uns 10 centímetros aqui né enorme e a gente consegue aqui comer as folhas tá e come esse daqui também olha parece que a casca sabe que eu não eu nunca comi isso a casca ela é meio dura só que diz que dá para comer tipo salada e dá para refogar ela também né pica ela e refoga né de tchau ganhou assim as mudinhas de um amigo dele que chama toninho né e o toninho ele tem sítio que ele planta verduras e ele vende em feiras feiras é orgânicas né a couve rabano ela dá assim nessa época agora de inverno pois no verão ela não não fica muito bonita não pessoal vamos a colheita da couve rabano olha o tamanho que é isso vamos lá vamos lá nossa nossa que duro tem que ter serrote ae nossa agora nós vamos experimentar como que é essa couve aqui enorme né 10 centímetros de diâmetro então vamos tentar assim vamos experimentar comer um pouquinho na salada um pouquinho é um pouquinho refogado ver como que ela é né e aqui corta né corta né olha o monte de folha que ficou vamos levar as as folhas ver como que esse mas é duro né é um pouquinho duro né a folha né só se fosse as menorzinha aqui ó vamos experimentar as menorzinhas então aqui ó aí então por hoje é só pessoal até mais tchau tchau